Misture sal de cozinha com creme dental e você vai se surpreender. Acompanhe o vídeo. Oi pessoal, eu vi essa receitinha na internet e resolvi testar. E confesso pra vocês que realmente me surpreendi. Eu coloquei duas colheres de sal, sal normal, sal de cozinha branco. E coloquei um pouquinho de creme dental. E aí tem um terceiro ingrediente nessa mistura, que é o sabão líquido. Esse sabão que a gente usa pra lavar prato, né? Sabão neutro, sabão de lavar prato normal. Aí você mistura, simples assim. Sal, creme dental e um pouquinho de sabão, né? E aí você faz um cremezinho com essa mistura. Mexe pra incorporar bem, né? E tirar as pedrinhas de sal, apesar que o sal é refinado. Mas é bom misturar bem. E aí depois que a gente faz isso, a gente aplica no local que a gente quer fazer a limpeza. Eu escolhi pra fazer o teste a pia da cozinha, né? A pia tá limpa, claro. Mas eu apliquei e eu achei que deu muito resultado. Pego uma bucha simples, né? Aí não tem nada na pia. E aí eu pego uma bucha simples, bucha de lavar prato normal. A umidez com essa bucha. E aí aplico, né? A mistura na pia. E com a bucha, bucha ou esponja, como vocês quiserem chamar, úmida, né? Eu não apliquei sabão na bucha, eu só molhei. E aí você esfrega. Eu não esfreguei muito, não. Eu só esfreguei mesmo, limpando como se estivesse limpando. E aí eu passo bem, né? Tô mostrando pra vocês o que eu tô passando. Somente a mistura. E depois eu vou enxaguar com água, somente com água, pra mostrar pra vocês como vai ficar. Eu mesmo achei que deu muito brilho, né? A parte que passa, né? Fica bem brilhosa. Vocês podem conferir aí. Eu achei muito, muito, que doou muito brilho nessa parte. Não testei ainda em panelas. Tem gente que diz que em panelas ficou muito boa. Mas você pode olhar a área que apliquei. E eu achei que ele deu um brilho incrível. Vou testar depois em panelas. E peço pra vocês também. Testem, coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram da receita. Se já conhecem, se já utilizam ou já utilizaram. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!